Música Essa questão da sensibilidade, ela é muito trabalhada pela afetividade. Eu deixei um texto aí que explora essa questão da afetividade, dá exemplo do professor Maisona, que explora muito essa questão da relação com o professor aluno. Tem um texto, A Discussão dos Alunos, aí também, tudo bem, não precisa tirar daí não, que vai explorar essa questão da afetividade. Há também da política da igualdade. Quando ele fala da igualdade, ele fala de uma espécie de política, tanto no plano formal, quanto no plano material. E chama atenção para a questão da equidade. O problema da equidade, vocês podem associar à questão da razoabilidade, que eu já coloquei aqui, para pensar a equidade. Muitas das vezes, eles colocam os conceitos, isso que eles dão alguns exemplos, mas o tema da equidade fica melhor resolvido pela questão da distribuição de renda, do ponto de vista da razoabilidade. É razoável? É preciso enfrentar, não só formal, mas materialmente, socialmente. E a questão da identidade, a ética da identidade, que está colocada na página 65. Eu chamo atenção para esse tópico, que é um dos tópicos que me interessa, principalmente aqui, dado que nós estamos explorando o problema da educação. Bom, a questão da ética da identidade está na página 65. Começa na página 65. Pode seguir. Vocês podem perceber que aqui, eles mesmo chamam a atenção. Educar sob inspiração da ética não é transmitir valores morais, mas criar as condições para que as identidades se constituam pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo reconhecimento do direito à igualdade. Isso está na página 66 desse material que está à disposição de vocês. Então, quer dizer que nós temos um problema, que é a construção dessa ética da identidade, ou dessa busca pela ética da identidade na educação. Por que é que é colocado isso? Ora, esse tema, ele entra transversalmente. Transversalmente. Nós temos cinco dificuldades que são visualizadas no processo escolar. A ética, a pluralidade cultural, o meio ambiente, a orientação sexual e saúde. E a orientação é que esse processo seja gradual. Digamos assim, que vá até a oitava série, por exemplo. Agora nós temos a nona, né? Então, nós temos um processo gradual. Só para a gente ver a importância dessa dificuldade, que os PCM chamam a atenção. Eu trabalhei numa escola, não preciso citar o nome aqui, para não quebrar a ética profissional, em Goiânia, em 94, 95, em que em algum momento as crianças tinham um problema que não tinha sido detectado ainda pelo coletivo, mas alguns professores tinham percebido a situação e não sabiam como lidar com aquela dificuldade. A questão da sexualidade. Poucas pessoas discutem e freem o problema pelo quadro da ética. São adolescentes, ali na escola, de quinta à oitava série, na época. O problema estava localizado nessa faixa etária, e principalmente em duas turmas. alguns adolescentes tinham um problema no sanitário e também na sala de aula. O da sala de aula é que a professora, constantemente, quando virava, algumas meninas ficavam constrangidas, e choravam até, e ela não sabia como lidar com a coisa, mas desconfiava. E do banheiro, é que volta e meio, alguns adolescentes maiores, quando saíam do sanitário, instigavam os menores no bebedouro, como se eles tivessem que beber alguma coisa forçosamente. Aquela situação foi discutida por nós, com muita dificuldade, porque as professoras tinham dificuldade de colocar o problema na época, inclusive a ponto de ter dificuldade para verbalizar que se tratava de uma dificuldade na sexualidade das crianças. Então, o que estava ocorrendo? Os adolescentes em sala tinham ereção, e como eles usavam moletons, eles se estregavam nas moças. E aquilo incomodava. Quando a professora virava, eles ficavam quietos, mas já tinham feito a prática, tinham distribuído a prática. E os dos sanitários, parecia que se masturbavam e lançavam o sêmen sobre o bebedouro, de forma que eles instigavam os menores a beber, como dissessem, como animais que delimitam, que marcam o seu território, tomam o seu sêmen. Então, essa prática estava ocorrendo. E os professores não se prepararam para lidar com aquela prática. Eu me lembro que eu dava aula na UFG lá em Jatari, na época, no curso de Letras, Geografia, Pedagogia e Agronomia. Portanto, nas Letras e Geografia, eu trabalhava Educação Brasileira, Filosofia da Educação na Pedagogia e Ética com o pessoal da Agronomia. Quando eu retornei, os professores me colocaram, ó, professor, a gente precisa discutir uma questão, mas a gente não sabe por onde começar. Eu falei, olha, vamos começar pelo básico, começa a falar. Então, o problema foi colocado. E a gente, então, chamou a atenção da coordenação, da direção, para dialogar com os estudantes. Nós tivemos a permissão da escola para discutir de uma forma integral, de forma que nós levamos os meninos para um auditório e as meninas foram para um outro auditório com as professoras. E, ali, nós tivemos um diálogo com professores de Biologia, Química, professor de Português, professor, portanto, de Ética e Cidadania, eu. Nós começamos, então, sobre sexualidade, já focando essa questão. Uma experiência interessante do quadro prático. No primeiro momento, eles riam muito, porque nós tínhamos um quadro do corpo feminino e masculino, exploramos as leituras pelo conhecimento competente em todas as áreas, e depois focalizamos a questão sobre o prisma ético. E todos, depois, eles ficaram preocupados, mas nós conseguimos modificar a prática daquelas crianças. Então, eu coloquei esse problema porque, primeiro, nós fizemos isso na escola. Depois, nós desencadeamos um problema, que foi a nossa relação com os pais. Porque a escola estava preparada, ela tinha autonomia para lidar com isso. Ela tem um marco legal dos PCNs, da LDB, é a Constituição Brasileira, que chama atenção para a formação integral do ser humano, o respeito à dignidade. Em algum momento, aquelas crianças estavam com uma dificuldade na formação do seu caráter. Na semana seguinte, alguns pais chegaram à escola e pediram que aqueles professores que trabalharam aquelas questões com os seus filhos fossem demitidos da escola, porque eles não permitiam que a escola trabalhasse aqueles conceitos, aqueles conteúdos sobre sexualidade com eles. E como é que desencadeou isso? Uma mãe, no almoço, no jantar, não me lembro, conversando com o pai de forma mais brutesca, foi questionada pelo filho. O filho disse, não, mãe, não se trata disso, não é bem assim, não. Mas como é que você sabe disso? Porque os nossos professores conversaram conosco. E ela ficou atabalhoada, porque o filho questionou e ela não sabia lidar com o problema. Ela não tinha sido, digamos assim, preparada para lidar com aquela situação. E ela levou para a escola, ela foi questionar a autoridade da escola. Naquele momento a gente teve apoio da direção, de que a escola tinha autonomia para lidar com essas dificuldades, e que se os pais não estivessem felizes, contentes, que as crianças fossem então transferidas. Dois que conseguiram transferir os seus filhos da escola. No ano seguinte, eles voltaram, os pais mandaram os filhos para Minas Gerais, do Horizonte. Voltaram, o problema seria isso, disseram que as crianças tinham regredido e tal, 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 e pediram então acesso novamente à escola. Então, esse é um problema que eu coloco para compartilhar com vocês sobre essa questão, porque os PCM chamam a atenção da urgência social. E a urgência social, nós não podemos discutir se é a ideia de uma sociedade aberta. Em que pese, nós temos aí o desrespeito à dignidade humana e a questão da ameaça à qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos um motivo que é colocado, que é chamado aqui pelos temas transversais. A ética, a pluralidade cultural, meio ambiente, orientação sexual e a saúde. Eu me propus tratar da ética, mas eu não deixei de perceber que esses temas estão entrelaçados. Portanto, nós chamamos de temas transversais, de dialogo entre si. A questão da abrangência nacional, que também foi um dos motivos, que é a questão da inclusão, que está por trás dessa dificuldade. Nós temos valores específicos, mas temos valores gerais e valores universais. E quando se trata de um temário complexo, que é trabalhado apenas do ponto de vista específico, ele não responde à demanda social. E nós não podemos esquecer, e isso é interessante, o Adorno discutia essas questões, depois que ele retornou, inclusive, dos Estados Unidos, uma experiência que ele teve que não foi tão boa, depois da queda do nazismo na Europa. Já na Alemanha, ele questionava, dizendo, com alguns interlocutores, inclusive numa rádio, dizendo, olha, não se pode pensar de formar as pessoas para responder à demanda individual. É preciso formar pensando na corretividade. Então, essa questão ganha uma abrangência, porque nós temos a sociedade, nós temos o mundo, nós temos um homem que se comunica universalmente. E a questão da possibilidade de efetiva aprendizagem no ensino básico, um problema muito sério, quando a criança fica cortada, como já colocamos o problema das paixões, quando a criança é extirpada de algum processo, obstacularizada em algum processo de conhecimento dela mesma, com certeza nós vamos ter dificuldade para formar o homem integralmente. Então, esses motivos sustentam essa bandeira da transversalidade. E a questão que foi colocada para a questão da ética na operacionalização, o tema na educação é, a partir do respeito mundo, a justiça, o diálogo e a solidariedade. Portanto, esses quatro conceitos são interconexos, eles se relacionam. Como nós estamos falando do respeito mútuo e da ética nas relações, ele vem à tona. E o marco legal já abre brecha para nós repensarmos as situações. Eu quero colocar aqui um caso que está colocado no livro A Formação Docente, Rupturas e Possibilidades, organizado pelo Antônio Joaquim Severino e a Ivani Catarina Arantes Fazenda. São dois organizadores. Tem um caso trabalhado pela professora doutora Ana Gracinda Guiluz em São Paulo, depois de feito uma pesquisa em escolas da periferia, como professores e estudantes, selecionaram aqueles estudantes que foram considerados indisciplinados por toda a escola. Pegaram os indisciplinados. E pegaram uma criança intitulada Douglas. Só proforme, porque é pro nome da pessoa ser preservada, trata da dignidade da pessoa humana. E já começa a questão do respeito mútuo, da justiça, do diálogo da solidariedade. Essa criança, só pra gente colocar o caso, ela é oriunda de uma família desajustada socialmente. O pai que espanca os filhos e espanca a esposa. Uma criança que, naquele momento, estava fazendo a terceira série do primeiro ciclo. E, com 11 anos, ainda não sabia ler. Nem historinha, portanto, sabia ler. Era uma criança e, então, arredia. Ela, respondendo a algumas questões que me impressionaram na leitura do texto, disse que gostava mais da sala de aula e menos do recreio. Mais da sala de aula e menos do recreio. Por que ela gostava mais da sala de aula e menos do recreio? Da sala de aula eu faço as minhas lições. Ela fica vendo as figurinhas. E, no recreio, ela é ameaçada. Nós, hoje, compreendemos melhor a violência que o coletivo faz, às vezes, do indivíduo. E essa criança era chamada por um nome bem tacanho, bunda, coisa feia. E ela se incomodava. Então, ela se transformava em uma criança, digamos assim, violenta, agressiva. E, por ela ser agressiva, logo em seguida vinha a direção da escola e, mais uma vez, massacraram a criança. Então, ela já era uma criança que tinha uma dificuldade na aprendizagem e tinha essa dificuldade ainda no contexto escolar. E, depois, ela percebeu que a criança não tinha brinquedo, não tinha livro, não tinha nada em casa. Foi levada de uma favela para um daqueles prédios de Singapura, daquela experiência de São Paulo, de desfavelar a cidade. Mas, naquele prédio, ela também estava ameaçada porque a família que espancava, tinha muito barulho e tal, e ela criava um desconforto. Também ela estava ameaçada. Quando foi pedido a essa criança que ela retratasse o Gepetto do Pinóquio, ela disse que o que mais gostava daquele filme era do Gepetto na barriga da baleia. E todos ficaram impressionados. Por que o Gepetto está na barriga da baleia? Aí ele disse, é porque até dentro da barriga da baleia nós podemos ter uma casa. Então, aquela criança, bem sintonizada no contexto, ela era desarranjada mesmo. E o sonho dela, obviamente, era uma casa, um lar. Os professores se reuniram, inclusive os pesquisadores, e depois de uma ou outra pergunta, descobriram que ela nunca tinha feito passeio escolar. Nunca tinha participado, porque, primeiro, a mãe não tinha dinheiro. E, em algum passeio, ela tinha que levar pelo menos mais dois irmãozinhos, porque ela ajudava também no cuidado dos dois irmãos. E os professores decidiram que iam bancar essa criança no passeio. E assim foi. Essa criança foi muito feliz e eles gostaram muito. Perceberam que, naquele momento, a criança se entusiasmou, passou a cuidar dos outros colegas, se envolveu mais nas questões disciplinárias da escola e mudou completamente. Foi autorizada a levar livrinhos com lápis para casa, ter acesso a brinquedo e tal. Um pouco dessa questão. A pergunta que se coloca é a relação entre professor e aluno, entre o docente e o discente, que é a questão do respeito mútuo e a ética nas relações. Olha lá, um pesquisador interviu, interviu de uma forma positiva. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto